peido agora doze de leite é eu só escutava não sei o que porque as lata que como comprar lá tá não porque é não sei o que não sei o que porque eu falei da colher pequena porque eu falei é mas acho que ela já acabaram já que elas comem continuam comendo feno agora ele não tem que se meter na minha conversa com ela com dois de leite deixa eu te falar e tem tpm ela gosta de comer doce na tpm então pronto na cozinha pegar uma colher de doce de leite para comer e você manda ela pegar uma colher de sobremesa o que você acha que aconteceu com você no mínimo vou dormir sem ninguém do meu lado vai dormir sem agradável